E começamos a nossa segunda-feira com uma boa iniciativa, pensado para evitar a desistência da amamentação por causa de fissuras. Durante esse processo, protetor curativo feito com compressas tem ajudado mães nesse ato fundamental para o desenvolvimento dos bebês. Mais informações agora aqui na matéria. O momento é precioso entre a mãe e o bebê. A Ellen sabe da importância da amamentação, que garante que o pequeno vai receber todos os nutrientes necessários para o crescimento. Ela não é mãe de primeira viagem, o Luan é o segundo filho. Só que desta vez a Ellen recebeu uma mãozinha para amamentar com um pouco mais de conforto. Na maternidade Bairro Novo, as mulheres que acabaram de ter o bebê recebem orientações de como usar um protetor para o bico do seio. Bom, ele evita que o bico do peito fique apertado, causando machucado ou secreção. E ele é muito bom. Eu estou gostando de usar. Estimula a amamentar ainda mais? Ainda mais e não machuca. Isso é muito importante porque fica muito sensível nos primeiros dias. A iniciativa de desenvolver o protetor partiu da Comissão de Aleitamento da Maternidade no final de 2017. A equipe constatou que muitas mulheres paravam de amamentar devido à dificuldade de cicatrizar as fissuras nos mamilos. Porque o bebê começa a pegar errado nas primeiras pegas, machuca o mamilo e as mães muitas vezes não conseguem amamentar porque sentem dor, sentem um desconforto e acabam desistindo do aleitamento materno. Então, quando a gente começou a observar isso, que havia esse desconforto, a gente procurou uma alternativa para que amenizasse, para que cicatrizasse mais rápido esse mamilo, para que não se perdesse o aleitamento materno. Então, foi esse o nosso objetivo maior, de permanecer com o aleitamento materno após a saída do hospital. O resultado do projeto veio em pouco tempo. Em um ano, o índice de mulheres que passaram a amamentar os filhos no período em que ficam internadas na maternidade atingiu quase 100%. A Maternidade Bairro Novo possui o selo Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que incentiva o aleitamento. O protetor é produzido pelas próprias enfermeiras e é mais uma ação para fazer com que as mães não deixem de amamentar antes do filho completar seis meses de vida. Esse protetor é confeccionado aqui na maternidade, praticamente todos os dias a equipe de enfermagem, as técnicas produzem. Já separam o kitzinho, dois protetores em cada embalagem, para oferecer para as mães. Então, quando a mãe sai do centro obstétrico e vem para o alojamento conjunto, a enfermeira passa, já faz a avaliação das mamas da mulher, da mãe, e aí já oferece para ela o protetor e já orienta como ela usar para prevenir essa questão, para ajudar na cicatrização, se caso ocorrer uma fissura ali no mamilo. Porque o protetor vai manter o ambiente seco, vai evitar daquele ambiente ficar úmido e não deixar também grudar no sutiã, que esse ato de grudar aí na hora dela tirar do sutiã também prejudica a cicatrização do mamilo. Então, as mães pedem para a gente, até para levar para casa, e quando elas usam e fica úmido, tem que ser descartado, não pode ser reutilizado. Então, joga fora aquele e elas solicitam outro. E a gente percebeu que assim, elas aderiram super bem, gostam bastante, pedem para levar para casa, e a gente também orienta que elas podem estar fazendo em casa com a fralda do bebê, com tecido de fralda, que aí ela vai poder lavar e reutilizar. Como a gente aqui no hospital faz de compressa, a gente tem que descartar.